Pelo amor de Deus, que episódio foi esse? Gente, pelo amor de Deus, eu sou cardíaca, eu não estava maluca Glaceitor 2 lançou ontem na França e assim Eu não tinha expectativas, porém eu saí o quê? Sem reação, não é mesmo? Meu Deus, eu não sei nem o que eu falo Tem tanta coisa pra falar, gente, que provavelmente esse vídeo pra quem tá assistindo no TikTok vai ter duas partes Pra quem tá assistindo no YouTube, fica aí, meu filho Já começa lá, gente, o episódio com a Leiribang puta Porque ela descobriu que ela e o Kastnal foram elegidos o casal do ano Ela ficou pistola mesmo E pra quem viu a minha live, gente, eu não estava errada Eu realmente falei que o episódio ia começar já com eles lutando com o Glaceito Eu não errei a ordem, meu Deus Eu errei só uma cena que eu teorezei, que provavelmente eu achei que ia ter, mas não teve Cat Noir sendo jogada no lixo Bom dia Marinette brigando com ela por causa das fotos, blá blá blá, né, a gente já viu isso no trailer Gente, a cara da Marinette assistindo a televisão, vendo a Nádia Chamaque falando sobre ela e o Cat Noir Eu fiz até figurinha Gente, o Adrian triste por causa da briga que ele teve com a Ladybug Sério Doeu aqui no meu coração Vocês não tem noção, eu passei mal naquela hora Ele chorando foi o motivo de eu querer chorar Ajuda, Adrian! Adrian é meu protegido Gente, como assim quase teve Cat Blanc 2? Pelo amor de Deus, eu não estava preparada pra isso Só não teve Cat Blanc 2 porque o Gabriel, o Shadow Moth, percebeu que era o Adrian, né Meio que ele soube que era o Adrian, que estava triste Ele falou Adrian? Adrian? Gente, pelo amor de Deus, eu ia ter Cat Blanc 2, eu não ia... Aí ele liga lá pro gorila pra falar Traga o Adrian aqui agora e blá 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 A Marinette feliz por causa do Adrian triste? Marinette feliz por causa do Adrian estava... Marinette feliz porque o Adrian estava triste Enfim, tá, né, bom dia Gente, falha na Matrix, falha na Matrix Pelo amor de Deus, tem uma falha na Matrix O Gabriel Agreste dando um de pai Eu não consegui nem falar pra falar Pai? Gabriel, pelo amor de Deus, você... Gabriel, você deu um de pai do nada Gabriel sendo um pai, gente, pela primeira vez Olha que milagre Ele se preocupando com o Adrian, falando Ah, se você quiser conversar, aquela coisa bem psicólogo E o Adrian, não precisa, pai Se eu precisar de alguma coisa, eu converso com você Falei... Quero nem ver no último ataque de Shadow Moth, então Eu já falei que eu amo a Kagame hoje, gente Eu amo a Kagame Kagame, você nunca me decepciona A Kagame, ele vai conversar com a Marinette Eu amo a amizade dessas duas Falando, tipo, o que houve com o Adrian? Temos um problema, estou preocupada com o Adrian Pelo amor de Deus, a Marinette declara logo pra ele Kagame é das minhas Gente, o que é, nossa, no cobaia da Marinette Da declaração dela sobre o Adrian Eu tava assim, hum... Vai ter? Não vai ter a cena? Vai ter? Não vai ter? Eu não sabia se eu tenho ou não ter a cena dela falando Adrian Eu tava assim, Jesus Jesus Eu tava assistindo assim, ó Meu Deus E realmente teve uma cena do Cat no ar perguntando na Marinette Quem ela tava apaixonada E ela falou Ah, é privado, tipo, eu não posso contar Eu fiquei, tipo, o quê? Marinette, minha filha, para! Conta pelo menos pro Cat no ar Que aí ele vai se tocar E o nome fictício que a Marinette deu pro Adrian, né? Que era Gold Button Que em francês era Cher Boutandon Eu acho que eu nunca ouvi tanto a Marinette falar Cher Boutandon Nananana Cher Boutandon Cher Boutandon Eu não aguento mais ouvir essa palavra E pra quem não sabe o que significa Gold Button É botão de ouro Quem lembra aí de quando a Marinette e as amigas dela Fizeram, tipo, um plano, tipo, ai, plano do botão de ouro Que é o nome que elas dão, tipo, pro planos delas Que é o nome do Adrian no plano delas Eu peguei a referência Gente, a cara do Cat no ar É muito bom É a cara dele, tipo, sem expressão Ficar sério Aí eu Vou fazer figurinha também Gente, o meu colapso Sabe o que é colapso? É colapso Foi O Cat no ar seduzindo Gente, não é possível que eu só reparei nesse dele fazer assim Gente, pelo amor de Deus Gente, pelo amor de Deus A minha reação na hora foi tipo Foi tipo, é, se eu não tô brincando Não, sério, eu tive um surto Eu falei, Cat no ar Gente, o Cat no ar ajudando ela Eu tô tremendo, pelo amor de Deus Tá Eu tava preparada pra tudo Menos pra uma cena do guarda-chuva Gente, pelo amor de Deus Pelo amor de Deus A gente tem a Marinette no guarda-chuva A Marinette reverso no guarda-chuva E agora o Marichat no guarda-chuva Tomas, eu sou cardíaca Eu tenho fomis cardiovasculares Tomas, para Eu tenho fomis cardiovasculares Mas eu adoro Pode mandar mais, manda mais O Cat no ar me soltou uma frase Que ele queria poder conseguir amar outra pessoa Mas ele ama tanto a Ladybug Que ele não consegue Queria amar outra pessoa Marinette, chega aqui, por favor Ele falando que queria ser o suficiente pra Ladybug Eu nunca vou superar Aí temos a o André Akumatizado Porque viu o Marichat e pensou Mas eu sou o someteiro das apaixonadas Era pra lanchotar ter acontecido Eu sinto que eles são perfeitos Um proto Aí vimos Ladybug invocando o carro O talismã Caiu uma morta, sei lá Ladybug, minha filha Você tem que tomar mais cuidado com os seus talismãs Porque tá um pouquinho complicado o tamanho deles Daqui a pouco isso é um avião Um helicóptero, uma nave especial O Cat no ar dirigindo Nem parece que Ladybug e Cat lá tem 14 anos Enfim, Velozes e Furiosos Aí temos lá Velozes e Furiosos da vida E eles derrotam o Glaciate Horror Gente, a coisa mais escrita que eu vi na minha vida Foi o André ganhando o talismã E indo embora Tipo, thank you Ladybug Ele tava puto Sobre Lady Noir Não tá acontecendo Ele tipo, pegou o talismã e foi embora Não teve nenhum questionamento Tipo, você e o Cat no ar são amantes Vocês são vida que segue Nananã E eu, tipo Ele simplesmente pegou o talismã e foi embora Eu fiquei, tipo E aí, André? Você é diferente, entendeu? Você não tem ressentimentos Não A vontade de eu dar um tapa na cara Da Marinette do Cat no ar Você tem noção? Gente, a Marinette se declarando Declarando, né? Com aspas Sobre o Adrian na frente do Cat no ar Olha essa cara do Cat no ar Olha a cara dele Cat no ar, você pegou a visão? Você pegou a visão? Me disse que você pegou a visão? Pelo amor de Deus Me disse que você pegou a visão? Ela escreveu um roteiro Mas aí ela pegou o roteiro Jogou fora e falou assim Não, essa não é verdadeira eu E começou a tacar verdades na cara do Cat no ar Sobre o Adrian Falando assim Quando a gente se conheceu Eu meio que não gostava de você Porque teve aquele mal entendido Quem achou a origem entendeu E aí eu te julguei mal E tananã Mas depois que eu te conheci Eu vi que você era gentil, elegante Blá, blá, blá E o Cat no ar, tipo Gente, eu não tô maluca A música que tocou nessa cena Do Guadafuga E nessa cena da Marinette Falando sobre o Adrian É a música de Awakening Eu não tô maluca Ninguém vai tirar da minha cabeça Gente, sério É impossível não ser a música de Awakening Meu Deus Eu nunca mais vou dormir Sabendo que teve a música de Awakening em Marichate Não, sério A Marinette O Cat no ar me vira e fala A pessoa que você ama tem sorte, Marinette Ai, a Marinette A pessoa que você também ama Também tem sorte É Quem será, né? Seus bandos de jodos A vontade de não tapar na cara de vocês dois Gente A Kagame é um mangá Eu amo ela Pra quem não sabe, gente A Kagame é japonesa Então meio Talvez é um pouco óbvio Que ela é um mangá Mas tipo, ela mostrou um mangá E a Marinette Justo sei ler a mangá Eu Kagame, eu te amo Gente, o que foi essa imagem do final? De Marichate De costas E Lady Olhando um pro outro Thomas São sinais? São sinais? Se for sinais Já me avisa Porque eu tenho que Thomas Calma, eu não tô Eu não tô preparada pra isso Me conta o que vocês acharam desse negócio bombástico Em português A gente só espera Quando sai do lado eu vou ter ataque cardíaco Eu vou ter ataque cardíaco Eu vou ter ataque cardíaco